Muita gente que até hoje acha lindo como Pedro andou nas águas Mas que não sabe que o segredo disso tudo é do fundo de sua alma Também tem gente achando que a vida precisa de acessórios Eu te aconselho, meu irmão, preste atenção e vai abrindo os teus olhos Deus te quer com fé demais, você tem com fé de menos Tome cuidado, meu irmão, pois para o muço a vida tá se perdendo Deus te quer com fé demais, você tem com fé de menos Tome cuidado, meu irmão, pois para o muço a vida tá se perdendo Ter carro zero, ter dinheiro pra gastar não vai te levar a nada Pois quem a junta para si é insensato, nunca as dúvidas relada Não haja um medo aqui na terra, os meus tesouros também nos falou, bateu Pois os ladrões a ferrugem e as traças doeu e doeu Arrasa o sofá e dança Fé demais pra todo o Brasil Deus te quer com fé demais, você tem com fé de menos Tome cuidado, meu irmão, pois para o muço a vida tá se perdendo Deus te quer com fé demais, você tem com fé de menos